Música Tira observação de IEMN, semáforo nebe-governo instala e a área colmeira 05 de maio, la funciona basicfulandruaona, onde prejudica movimento transporte público no privado Sira, no forrisco ba'emalau a ensira atultrapassa a estrada. Diretor Direção Nacional Transporte Terrestre António da Costa Jateten, semáforo e a área colmeira la funciona tamba sistema controlo avaria. IEMN, semáforo nebe-governo instala, como a técnica que usamos, e a área colmeira, e a área colmeira, e a área colmeira o e-commerce, e a área colmeira, a área colmeira, onde a área colmeira, Então, a gente tem que fazer o processo de manutenção para o semáforo, se a nebela funciona e a capital dele. A gente tem que fazer o processo de manutenção para o semáforo, se a nebela funciona.